Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta hoje um domingo dia 24 de janeiro e aí teve todas as movimentações, todos os movimentos, todas as paralisações, todos os protestos espalhados por todo o Brasil. Bem, foi sinalizado aqui no sábado dia 23 e hoje dia 24 de janeiro, portanto sábado e domingo, foi prometido algumas paralisações, as pessoas fazendo protestos para ter impeachment do presidente Jair Bolsonaro, mas aí fica o questionamento, aconteceu isso? Você viu alguma movimentação na sua cidade, aí no bairro onde você mora, houve alguma movimentação? Bem, se houve, comenta logo aqui, logo no início desse vídeo. Bem, hoje nesse vídeo vamos falar sobre prorrogação do auxílio emergencial e também o impeachment, né, que pautam pós eleição no Congresso, isso vai acontecer dias primeiro e segundo, né, após essas eleições da Câmara, dos deputados e também do Senado, fala-se muito em economia, de onde virá aí os valores caso aconteça uma aprovação de uma prorrogação do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro já falou que não tem medo de impeachment, que não cometeu nenhuma coisa errada e aí ele já vem falando só Deus para tirá-lo do cargo. Bem, o presidente está tranquilo, e aí muita gente ainda fica questionando se ele, essa tranquilidade, realmente é para tentar disfarçar. Enfim, são muitos rumores, muitos comentários que estão rolando pelas redes sociais. Bem, gente, o impeachment e também o auxílio emergencial, ou seja, economia, estão pautando agora os assuntos pós eleição no Congresso. Novos presidentes da Câmara e do Senado, eles terão de analisar temas de impacto no governo, como um novo auxílio emergencial e pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro. Caso o candidato Arthur Lira ganhe, então esqueça alguma possibilidade de que haja algum pedido, né, ou seja, que entre em debate aí a questão do impeachment do presidente. Gente, né, dizem alguns analistas que Arthur vencendo, esqueça, se Balear Rossi vencer, possa acontecer algum debate sobre isso. Gente, é tenso, né, o que a gente vem acompanhando, os novos presidentes da Câmara e do Senado vão encontrar no início dos seus mandatos, agora em fevereiro, matérias de impacto direto na economia e também no destino do governo de Jair Bolsonaro. Entre os deputados, a disputa envolvendo Arthur Lira, candidato do Palácio, do Planalto, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, e também o Balear Rossi, que tem o apoio do atual presidente, o Rodrigo Maia, também ali rola outros candidatos, como Alexandre Frota, o deputado André Janones, enfim, a própria Luísa Herondina, são candidatos aí à presidência da Casa, na Câmara dos Deputados Federais. Então, mas esses dois principais candidatos, que estão aí bem à frente pelas pesquisas, quem vencer irá definir a proposta da economia, ou seja, do novo auxílio emergencial, que é tão defendida por governistas e opositores. Eu avanço ou o arquivamento, o arquivo de quê? Dos 56 pedidos ativos de impeachment do presidente da República. Então, vai ser muito trabalho para quem foi eleito o novo presidente da Câmara. Bem, as mortes de pacientes da Covid-19 no Amazonas e no Pará, por falta de oxigênio, pós-combustão no debate sobre, pós justamente aí essa combustão no debate sobre a possibilidade de um terceiro impeachment no atual período democrático. Lembrar que Fernando Collor e depois Dilma Rousseff caíram em 1992 e depois 2016, respectivamente, após enfrentarem esses processos. O Planalto não quis pagar para ver na ofensiva para emplacar a lira no comando da Casa e Rodrigo Pacheco no Senado. O governo colocou a articulação política em campo com a oferta de cargos e recursos e tem demitido indicados por quem não demonstra apoio. Numa possível prévia do jogo da cassação, a Câmara começou a discutir uma CPI da saúde para investigar as falhas de logística na distribuição de testes e vacinas por parte do ministro Eduardo Pazuello. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que evitou a abertura de processo contra Bolsonaro nos últimos dois anos, considera agora inevitável instalar a comissão. Na última semana, o deputado Raul Henrique saiu em busca de assinaturas para a CPI. Os movimentos do partido dele são monitorados pelo Palácio. Ele disse, abre aspas, Ele evita críticas diretas ao presidente Bolsonaro, mas deixa claro que a agenda do impeachment não pode ser descartada desde que haja evolução dos fatos. Muitos problemas virão por aí quem foi eleito como o presidente da Câmara dos Deputados Federais. Outra coisa é a questão da economia, o auxílio emergencial, que tanto a opinião pública pede, a população pede, vários parlamentares pedem, agora vários secretários de fazenda pedem, os governadores, mais de 15 governadores, são 17 governadores que pedem a continuação do auxílio, enfim. Sobre o que pode haver é uma reforma tributária e há uma nova CPMF que poderão entrar em discussão após as eleições na Câmara. A reforma tributária é um tema da pauta dos novos presidentes das mesas no Congresso, no governo ministro da economia, Paulo Guedes. Ele pretende criar um tributo sobre transações financeiras. Paulo Guedes, ele sempre vem defendendo isso e aí nos moldes da antiga CPMF, mas com a alíquota mais baixa. Ele aposta na vitória do Arthur Lira, que tem o apoio do presidente Bolsonaro para reapresentar essa proposta do novo imposto. Já Baleia Rossi é autor de uma das principais propostas em tramitação no Congresso, com a ideia de criar um imposto, mas em substituição a outros três tributos federais. Aliado de Lira, o líder do Solidariedade, o Zé Silva, de Minas Gerais, ele defende um novo imposto temporário, apenas para custear uma nova fase do auxílio emergencial. O que foi que ele falou? Abre aspas. Eu sou contra o aumento de carga tributária, mas não podemos deixar as pessoas passarem fome. Fecha aspas. A líder do pessoal na Câmara, a Samia Bonfim, de São Paulo, avalia que a deterioração da situação social do país vai obrigar uma discussão mais robusta sobre a volta do auxílio emergencial. Abre aspas. Quando a proposta da Câmara derrotou os R$ 200,00 que Bolsonaro queria do auxílio na época. A gente sabe que a Câmara brigou para colocar R$ 500,00, só que o presidente Bolsonaro voltou atrás e disse não, agora vai ser R$ 600,00 e fechou nos primeiros cinco meses em R$ 600,00. O auxílio emergencial é um benefício que, segundo parlamentares, inevitavelmente será reformulado ou formulado. Nesse aspecto, todos os principais candidatos mantêm discursos diferentes na fórmula, mas semelhantes no propósito. Rodrigo Pacheco chegou a defender a revisão do teto de gastos para encaixar a nova despesa. Artulira tem dito que há chance, sim, de haver a prorrogação. O tema do teto de gastos, porém, é um desafio e ele vem falando, abre aspas, ele disse não podemos ser mais irresponsáveis fiscalmente, fecha aspas, afirma o líder do novo na Câmara, o Vinícius Poit de São Paulo. Bem, essas declarações foram dadas pelo Vinícius Poit de São Paulo. O que acontece é que a possibilidade sobre esses dois pontos, depois das eleições, vai depender muito de quem será eleito. Essa questão sobre impeachment, dificilmente poderá entrar. Alguns analistas disseram que se Artulira vencer, poderá ser arquivado. Porém, do outro lado, se Baleia Rossi vencer, poderá abrir espaço para o processo de impeachment. O presidente já disse que está tranquilo, não cometeu nenhum problema. E aí disse que só Deus para tirar ele do cargo. Então, o tema que mais chama atenção nesse momento é sobre o auxílio emergencial. Várias bandeiras são favoráveis ao retorno do auxílio emergencial. Por que não decide isso antes? Porque o recesso é que está sendo o motivo. Ou seja, todos estão em recesso, mas a gente sabe que vários parlamentares estão trabalhando para apoiarem e pedir votos para os seus candidatos. Tanto na Câmara quanto no Senado. Então, essa questão de auxílio emergencial realmente, de fato, poderá ser decidido após as eleições dos dias 1 e 2 de fevereiro. O negócio é acompanhar, aguardar e tudo isso vai ser decidido o pós-eleição. Prorrogação do auxílio emergencial realmente, de fato, se não for nada anunciado, divulgado pelo presidente na sua última live do ano. Geralmente, na quinta-feira ele faz live. E aí, na quinta-feira, dia 28, a expectativa de que ele anuncie os novos valores, os novos reajustes do Bolsa Família. E possa ser que ele fale sobre auxílio emergencial. Caso isso não aconteça, realmente, de fato, vai ficar depois das eleições da Câmara e do Senado, ou seja, para o mês de fevereiro. O negócio é acompanhar e ficar alerta a tudo isso. Prorrogação do auxílio emergencial após a eleição do Congresso. O tempo é que vai dar a resposta. Pense numa novela. Ó, não esquece de dar um joinha, de dar um like, é importante você fazer isso. Se você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, dá essa moralzinha, tá? Aqui é para você se inscrever, ó. Tá vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu tô lá no Instagram, lá no blog, Blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, Blog Alex Silva. A informação aqui é de primeira e o principal é verdadeira. Doa a quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, pra sua reflexão, pra sua informação. Um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira suas próprias conclusões. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho